Quem já esteve só Conhece essa rotina muito bem Mede as passadas que seu quarto tem Sabe cada objeto ali de cor Quem já esteve só Lembra de tudo que ficou pra trás Tenta dormir pra ver se encontra a paz Pra se acordar banhado de suor Quem já esteve só Falar sozinho como quem Falar com Deus Quem já esteve só Nunca mais quero ouvir alguém Dizendo adeus Quem já esteve só Faz muitas vezes o que não convém Mostra-se alheio por não ter ninguém A tudo que acontece Em seu redor Quem já esteve só Sabe o desânimo que a noite traz Ouve o barulho que o relógio faz Tornando a solidão Tornando a solidão Muito maior Quem já esteve só Falar sozinho como quem Falar sozinho como quem Falar com Deus Falar com Deus Quem já esteve só Falar sozinho como quem Falar sozinho como quem Falar com Deus Quem já esteve só Nunca mais quero ouvir alguém Dizendo adeus Falar sozinho como quem